Aproximação para Joyful, Joyful vai chegando, coloca-se lá por fora, Olympic Fencing. Aproximação para Irish, Irish colocada, vai chegando Bobita. Bobita vai chegando para o quarto box. Aproximação para Desejada Wynn. Desejada Wynn ali no primeiro, lá por fora, de Luz, de Luz e no sétimo. Vai ficando tudo pronto. Vamos à partida, oitava e penúltimo de hoje. Desejada Wynn tentou forçar o box. Novamente. Tudo pronto? Atenção foi dada a partida, Olympic Fencing, pulou com atraso. Bobita e Tapera, Tapera e Bobita, emparelhadas, Bobita só com o corpo inteiro. Tapera em segundo, Gloriatória em terceiro, Irish em quarto. Em quinto, Joyful, em sexto, lá por fora, vai atuando o Deluge. Na penúltima colocação, por dentro, Olympic Fence. Vamos cruzando a seta dos 1.100 metros sinales. Na ponta, Bobita, um corpo escasso, Tapera e em segundo, Irish em terceiro, Gloriatória em quarto. Lá por fora, Deluge, em quinto, em sexto, Joyful. Em sétimo, vai atuando o Desejada Wynn. Os animais passam da primeira para a segunda, metralha da grande curva. Bobita tem a ponta, dois e três, Tapera em segundo, Irish em terceiro, Gloriatória em quarto. Deluge em quinto, em sexto, Joyful. Em sétimo, Desejada Wynn. Oitavo, por dentro, Olympic Fence. Em nono, vai atuando o Ex-Predo, Fascina. Um torno da curva de chegada e entram pela reda final. Tapera avança sobre Bobita, emparelhadas. Irish lá por dentro, em terceiro. Gloriatória corre em quarto. Em quinto, Joyful, K por fora, Olympic Fence em sexto. Em frente ao Gerais, Bobita tem a ponta, Tapera em segundo. Joyful, quarto em terceiro, K por fora, Olympic Fence. Inicia a boa atropelada, luta com Gloriatória pela quarta, pela terceira. Tapera tem a ponta, Joyful em segundo. Joyful avança por fora. Vai dominando, vai livrando cabeça e pescoço. Levantagem, Tapera em segundo. Olympic Fence em K por fora, em terceiro. Avança por fora, na ponta, Joyful. Lá por dentro, Tapera e K por fora, Olympic Fence. Lutam pela segunda. Cruzam a faixa final Joyful, Tapera, Olympic Fence em Gloriatória às demais. Vitória para Joyful. Número 5, bem trazida pelo W Blonde. Atropelou na hora certa e venceu. Bonita carreira. A Tapera fez uma ótima corrida de reaparecimento. Ela que não teve o para o favor.